Transcrição e Legendas Pedro Negri deu para descansar bem, as férias, aproveitar a família, e agora volto recuperado para fazer mais um grande ano com o Bussan. Mal! Igui, Bussan e Dal! Acho que é uma felicidade enorme, porque nesses três anos que eu passei aqui, era sempre meu primeiro objetivo, que era subir com o Bussan, e depois, no terceiro ano, eu consegui isso. Então, fiquei muito feliz, estou muito feliz, mas agora a gente sabe que é um novo ano, e que a gente precisa trabalhar muito para poder se manter na primeira divisão e conquistar grandes objetivos durante a competição. Mal! Igui, Bussan e Dal! Não, acho que as pessoas sempre falam que eu sou um líder tecnicamente do grupo, então eu sei assumir a responsabilidade, então eu fui feliz no momento, estava tranquilo. No momento do pênalti passa muita coisa na cabeça, passam aqueles momentos que a gente não conseguiu subir, mas a gente trabalhou muito para conseguir esse objetivo, então naquele momento eu estava tranquilo. Eu sabia que eu tinha um grande potencial e que eu ia fazer o gol. Então eu estava muito confiante e graças a Deus o puto fazia o gol. Mal! Igui, Bussan e Dal! Então, a primeira sensação era de alívio, porque eram três anos lutando e caindo na mesma fase, então o cansaço mentalmente estava muito grande, mas a gente sabia que tinha um grande time que a gente podia conseguir, então a gente conseguiu, e a outra sensação foi de felicidade, porque conseguimos o objetivo que a gente tanto esperava durante o ano, que a gente trabalhou muito para isso, então a sensação foi de alívio, o primeiro, e depois de muita felicidade, e gratidão, gratidão ao grupo, gratidão aos torcedores, gratidão a Deus por a gente ter conseguido esse objetivo. Mal! Igui, Bussan e Dal! Como eu falei, a K1 é um grande campeonato, assim como a K2, mas a gente sabe que K1, o nível é maior, vai te exigir mais, então tu precisa trabalhar mais ainda, então é o que eu estou fazendo, o ano está começando agora, eu estou me preparando bastante, trabalhando muito para alcançar meus objetivos juntamente com a equipe, então espero fazer um grande ano, a equipe vai fazer um grande ano, se Deus quiser. Mal! Igui, Bussan e Dal! Acho que na K1 tem muitos grandes times e grandes jogadores, e a gente tem que jogar o campeonato, né? Acho que para tu alcançar teus objetivos, tu precisa enfrentar grandes equipes, então é um desafio para a gente, agora, enfrentar as melhores equipes da Coreia. A gente vai trabalhar muito, se preparar muito para poder chegar na frente das grandes equipes e fazer grandes jogos e conseguir grandes objetivos na temporada. Não, não tem um time assim de preferência, porque eu sei que tem grandes times e, como eu falei, para você alcançar teus objetivos, você tem que passar por cima de grandes equipes, então na K1 tem grandes equipes e, com certeza, a gente vai se preparar muito para poder enfrentá-los. Mal! Igui, Bussan e Dal! Tem o Cezinha, tem o Edgar, também tem o Junior, o Sam, então tem vários jogadores que são meus amigos que eu vou poder enfrentá-los. Mas, a gente sabe que somos amigos, mas dentro de campo, cada um defende o teu lado. Mal! Igui, Bussan e Dal! O Bussan sempre foi uma grande equipe, né? Infelizmente, passou quatro anos na K2, mas a gente conseguiu subir agora, então a gente tem que mostrar porque a gente mereceu subir. E, como eu falei, a gente vai trabalhar muito para mostrar que a gente merece estar na K1 jogando contra as grandes equipes. Mal! Igui, Bussan e Dal! Não, eu sempre falei que eu foco primeiro no objetivo da equipe e sei que, se eu ajudar a equipe, eu vou estar me ajudando. Então, meu objetivo principal é ajudar a equipe a alcançar os objetivos e, consequentemente, eu ajudando a equipe. Vai sair os gols, vai sair as assistências e a equipe vai me ajudar bastante também. Então, meu objetivo principal é ajudar a equipe a conquistar o seu objetivo durante o ano. Bussan e Dal! O que você fala, irmã? O que você fala? O que você fala? O que você fala? O que você fala? rietado? O que você fala? O que você fala? Obrigado.